O candidato à reeleição, deputado Max Russe, cumpriu a agenda na sexta-feira, dia 9 de setembro, numa carreata organizada na cidade de General Carneiro pelo prefeito Marcelo Aquino, com a participação de gestores da região e candidatos a deputado federal, como Carlos Bizerra e Wellington Marcos. A carreata percorreu várias ruas da cidade e terminou com uma reunião na casa do prefeito Marcelo Aquino. Ah não, anima muito, parabenizar o prefeito Marcelo, toda a nossa equipe, aqui em general, aqui também o prefeito Adelcino, obrigado que está prestigiando aí. Essa festa bonita, uma festa democrática, uma grande carreata, no final uma grande reunião, depois do evento em barro. Olha, eu estou muito feliz, a recepção está muito boa, estamos andando o estado, levando o nosso propósito, falamos aquilo que a gente fez nesses últimos quatro anos e o que a gente pretende fazer para frente. O general Carneiro tem sido agraciado e contemplado com grandes parlamentares, a Bizerra, o Max, o Elton Fagundes e agora o governador Mauro Mendes, então o general Carneiro chegou num ponto que não podemos retroceder. Temos que pegar esse gás que o Bizerra nos deu, que o Max nos deu, que o Elton Fagundes nos deu, que o Mauro Mendes nos deu e o município sobre sair. O Max, igual eu estou falando, é simpatia, é simplicidade, é humildade, por isso que nós estamos com o Max. Prefeito Adelsino, Vice-Prefeito Luciano, a Presidente da Câmara, os demais vereadores, nosso secretariado, porque o Max tem feito muito para Pontal do Araguaia, por isso que todos apoiam o Max. Tem o apoio aqui do Marcelo, tem o apoio ali do Leonardo Farias, você desce um pouquinho, o apoio do Tiago em Torichorel, você desce mais um pouco o apoio do nosso amigo Getúlio em Araguaia e o apoio do Adelsino em Pontal do Araguaia. Barra do Garças, General, toda a região, Água Boa, a ferrovia vai atravessar em pouco tempo lá no Araguaia, em Cocalinho, Nova Nazaré, tudo isso é um trabalho que nós estamos construindo juntos, graças à força do trabalho do Mato Grosso Fentes. A gente está aqui em General hoje, essa linda carreata sendo preparada pelo prefeito Marcelo, pela Ana Flávia, toda a equipe de General Carneiro, para dar mais força ainda para o Max. O Max é um deputado que sabe da realidade do município pequeno. Foi prefeito de Jaciara, por dois mandatos, vereador, foi deputado, eleito novamente deputado, presidente da Assembleia, primeiro secretário, então ele sabe que o município pequeno precisa desse aconchego, do carinho e também da emenda para que a gente possa estar investindo. Isso é muito bom para todos nós. Nós somos daqui raiz e acredito que o povo de General Carneiro terá um deputado federal em Brasília, porque nós merecemos o recurso que nós perdemos por ano de 150 a 400 milhões de reais, por não termos representantes aqui na nossa região. E vi que realmente o Araguaia precisa de infraestrutura, precisa de bons políticos para trazer recursos para a nossa região, para desenvolver cada vez mais. Essa eleição do senhor já é de que número, Miserra? É a décima primeira. O senhor é o político que mais disputou a eleição e ganhou em Mato Grosso? Ganhei todas. Estou com 50 anos de vida pública, 80 anos de idade, mas com vigor de um jovem, para ajudar o General Carneiro, para ajudar a Barra do Gás, para ajudar o Mato Grosso. A vinda do Emanuelzinho, o senhor não tem preocupação de repente perder uma das vagas, que fala que o PMDB faz só dois? O PMDB pode fazer três com o Manazinho. Tem, hoje, nossa chapa é a mais forte que tem. Dois está feitos, estou me brigando pela terceira vaga, que acho que nós vamos conseguir.